O marketing de Jesus, capítulo 5, o melhor CD que escutei em toda a minha vida, vendeu apenas 3 mil cópias, atualizando, você está 34% atualizado. Tempos atrás, na verdade há muito tempo atrás, um amigo me presenteou com um CD, lembro-me como se fosse hoje da primeira vez que o coloquei para tocar no som do carro, no trajeto entre minha casa e o escritório, foi possível ouvir as 3 primeiras músicas, eu as ouvi debaixo de uma profunda emoção, algo naquele CD mexia com o meu interior, era como se fosse aquele abraço que nos arranca lágrimas, as letras eram muito profundas e inteligentes, as melodias me envolviam como se fosse uma espécie de sussurro do bem-estar, que composições, que voz, os meus sentimentos estavam ali, expostos ao som daquelas canções. Foi tão especial que desejei conhecer aquele cantor um dia, eu precisava dizer a ele quanto aquele disco havia me influenciado e tinha transformado por diversas vezes o meu dia. Ele precisava saber que aquele, sem dúvida, era o melhor álbum que eu já tinha escutado na minha vida, e olha que eu escuto muita coisa. Até que fui ministrar uma palestra em um grande evento de liderança em São Paulo, e para minha surpresa, o tal cantor era um dos convidados também. Não acreditei. Para melhorar e facilitar uma possível e tão esperada conversa, estávamos hospedados no mesmo hotel. Por conta disso, acabamos jantando juntos. No encontro, tive a oportunidade de agradecer por tamanho talento e por sua dedicação a essa arte inefável que é a música. E logo depois de eu despejar um caminhão de elogios, o exímio artista, para minha surpresa, confessou uma frustração com aquele CD. Nem acreditei, mas ele contou que o disco, do lançamento até então, só tinha vendido 3 mil cópias. Fiquei meio sem saber o que dizer, mas continuei a conversa. Apenas 3 mil? Questionei. Exclamei em seguida, mas há 7 bilhões de seres humanos que precisam ouvir isso? O cantor ficou balançando a cabeça positivamente. E eu continuei, se mudou minha vida, vai transformar a deles também, insisti. Aquela informação provocou em mim um estranho sentimento de revolta. Como adoro estatísticas e pesquisas, procurei saber qual era, ou qual seria, o motivo para que toda aquela beleza em forma de notas musicais não estivessem em todas as prateleiras do Brasil e do mundo. Depois de muito estudo e investigação, bati de frente com a realidade. A perfeição de uma canção só tem efeito se ela se permite conhecer. Quero dizer que faltaram o marketing correto, a propaganda inovadora e a divulgação estratégica. O CD era fantástico, mas quase ninguém ouve mais esse tipo de mídia. E ao mesmo tempo, como fazer marketing sem se autopromover e desgastar a própria imagem ou a imagem do produto? Primeiro, acredito que no caso de um líder, a mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. Assim trabalha uma vida atualizada, divulga a verdade e acaba sendo promovida com ela. Aquilo que fazemos é o que deve ser eternizado e não necessariamente a nossa imagem. Ninguém sabe como era o rosto de Jesus de Nazaré, mas quase todos os 7 bilhões de habitantes do planeta já escutaram sobre seus feitos. Essa é a diferença de herança e legado. Aprendi com um colega de coaching da Universidade da Flórida Que herança é o que você deixa para alguém Legado é o que você deixa em alguém A sua mensagem ficará nas pessoas para sempre A sua imagem apenas por algum tempo Haja vista os casos dos artistas muito famosos do passado Mas que hoje em dia andam anonimamente nas ruas da cidade Sem serem reconhecidos Sem receber de ninguém um pedido de autógrafo Os meios que promoviam pessoas e trabalhos antigamente não são mais os mesmos A internet agora é a mãe da fama O Netflix já fatura mais do que duas das principais redes de TV da América Latina O YouTube tem mais visualizações por minuto do que qualquer programa de TV Quando alguém quer saber de uma notícia de última hora Não compra o jornal, não liga a TV e nem abre a revista da semana Agora basta acessar o Twitter e boom, tudo está ali Por isso, a internet é tão procurada Ela deu lugar para que todos pudessem aparecer Mas mesmo com a democratização do marketing por meio da internet Nem todos brilham Pois o conteúdo sempre será o motivo pelo qual as pessoas procuram algo Atualização 5 O que se divulga é mais importante de quanto se divulga Há muita gente divulgando muito algo que ninguém quer comprar Há pessoas que estão esgotando todos os seus recursos Investindo em um produto ou imagem Que nada acrescentam à vida das pessoas Estes, consequentemente, não tocam a alma do público em geral É por isso que após eu ter viajado dezenas e dezenas de vezes a Israel As pessoas me perguntavam O que Jesus fez para se tornar o homem mais famoso da história O nome mais falado dos últimos tempos Depois que ele desvenda seu destino Ao ser flagrado ensinando os doutores da lei com apenas 12 anos Jesus se retira para um treinamento anônimo Dos 12 aos 30 anos Ele desaparece da história Na verdade, estava vivendo sua rotina Desenvolvendo habilidades Aprendendo a lidar com as pessoas Crescendo em conhecimento e sabedoria Uma verdadeira escola Para os 3 anos e meio de muito trabalho que viriam pela frente Ao sair do treinamento Jesus descobre seu prazo A Bíblia é clara quando menciona que Jesus sabia que iria morrer na cruz Ele discernia os tempos Quando foi batizado no Rio Jordão por seu primo João Batista Jesus começou seu empreendimento na terra Ele sabia que teria apenas 3 anos e meio para cumprir seu propósito de vida Com o prazo apertado Ele percebeu que sem uma equipe Não conseguiria ir longe Então deu início a um processo de recrutamento de jovens galileus Afim de preencher as vagas de Talmidim Que significa discípulos em hebraico O fantástico disso tudo Foi a inteligência com que Jesus fez as coisas Ele era um excelente administrador do tempo E um exemplo como gestor de pessoas Ao formar sua equipe Ele definiu sua base Cafarnaum Todos queriam estar em Jerusalém A capital religiosa do mundo A glória, o glamour E os holofotes estavam ali Qualquer um que quisesse se promover Iria morar em Jerusalém A cidade onde tudo acontecia O grande templo dos judeus estava ali Bem como os políticos, a classe alta, sacerdotal O sinédrio, os doutores da lei As famílias importantes E os meios de comunicação da época Tudo e todos estavam em Jerusalém Então por que Cafarnaum? Como veremos mais a frente Jesus estava criando uma maneira revolucionária De fazer marketing É o que eu chamo de marketing de Jesus Cafarnaum era uma cidade a beira mar Como um importante porto Uma cidade apolítica Na qual nenhum dos heróis Tinha influência direta Jesus ficaria ali livre para crescer E o mais importante Cafarnaum era a cidade pedágio Da Via Mares A mais importante estrada romana Daquela época Uma rota comercial Que ligava o Egito a Damasco O Oriente ao Ocidente Muitas caravanas religiosas Centenas de comerciantes E legiões de soldados romanos Passavam ali todos os dias Alguns pagavam pedágio E seguiam Outros pernoitavam Foi ali Que Jesus realizou a maioria De seus milagres A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, 24 Notícias sobre ele Se espalharam por toda a Síria Quando Jesus curava um cego Quem estava indo para Damasco Levava a notícia Para um lado dessa rota Quando ele levantava os aleijados Quem estivesse a caminho de Jerusalém Ou seja, no sentido contrário da rota Anunciava o que tinha visto também Assim Todas as terras ao derredor Ficaram sabendo que existia um homem Que estava usando seu poder Para ajudar o povo E sua fama Correu Antes de divulgar seu trabalho Jesus planejou Estratégicamente Para alcançar seu objetivo E otimizar o tempo Cafarnaum Além de ser uma cidade estratégica Era um lugar que se preparou Para receber Jesus O mestre era querido E esperado ali As pessoas amavam escutar O que ele tinha a dizer Em Jerusalém Ele disputaria palanque Com muita gente E até poderia morrer Antes do tempo Foi o próprio Jesus Quem disse Jerusalém Jerusalém Você que mata os profetas E apedrejos Que lhe foram enviados Aquele Não era um local Estratégico para Jesus Apesar De ser o lugar Onde todos Queriam estar Jesus só atuava Onde era aguardado Nos lugares A sua visão Está apenas na sua mente Ainda não é real Você tenta enxergar o futuro Por meio de previsões A ponte Entre o dia de hoje E o seu destino Se chama Estratégia Estratégia Por isso Nenhuma visão Tem sentido Se não for acompanhada Por uma estratégia A estratégia Desvirtualiza Uma ideia E materializa Um sonho O marketing É a estratégia Que traz uma ideia A realidade No mundo de hoje As pessoas gostam Mais de entretenimento Que de entendimento Se você postar Uma foto Em sua página Do Facebook Na qual aparece Comendo alguma coisa Brincando com animais Ou contando uma piada Essa publicação Terá mais curtidas Do que se postasse Um poema Uma preciosa informação Ou algum tipo De conhecimento Mas com a estratégia Correta Podemos atrair Os entretidos Com a isca Da diversão E transmitir Informação Para aumentar O conhecimento Em uma das minhas viagens A Dubai Comprei no moderníssimo Aeroporto de lá O livro My Vision Do Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum E fui lendo No voo de volta Para o Brasil Entendi claramente Nas palavras do Sheikh Que entre o sonho De construir Dubai Algo pensado Nos anos 90 E a realidade atual Foi necessário O emprego De uma estratégia Fiquei intrigado Com a história E fui investigar Como alguém Pôde garantir Que um projeto Tão audacioso E inovador Como a cidade De Dubai Daria certo As primeiras coisas Que identifiquei Nesse caso Foram perguntas Ao estilo Self-coaching Que ele fez Ou seja Perguntas a si mesmo Por que as pessoas Deixariam De visitar Paris Roma Londres Ou mesmo Nova York A Disney Para viajar Para viajar Para o meio Do deserto Dos Emirados Isso era O que o Sheikh Se perguntava O que faria Um ocidental Deixar de lado As maravilhas Que a Europa O Caribe E as Américas Podem proporcionar Para sofrer O calor De 50 graus Dos Emirados Foi aí Que nasceu A estratégia E o nome Dela Era Emirates Uma companhia Uma companhia aérea Criada e desenvolvida Para ser A melhor Em tudo E para todos Tratando-se De classe Econômica Assentos Confortáveis TVs maiores Que o padrão Das outras Companhias Trezentas opções De entretenimento Um bom Cardápio De refeições Equipe de comissários Poliglotas E atenciosos Além de tudo isso As melhores Conexões E preços Estavam na Emirates Certa vez Eu estava me preparando Para ir a Tóquio No Japão Onde daria uma palestra Ao procurar Os melhores E mais baratos Voos pela internet Notei Que os voos Da Emirates Eram sempre Os selecionados Até para chegar Em Israel Com grupos religiosos Porque por 10 anos Fui CEO De uma empresa De turismo internacional Especializada Em Oriente Médio A Emirates Era uma excelente opção Mesmo os Emirates Estados Árabes Sendo inimigos Declarados Do Estado Judeu Eles faziam Voo entre Brasil E Amã Na Jordânia Com conexão Em Dubai De lá Era necessário Entrar por terra Cerca de uma hora e meia De ônibus Em Israel Acredite Eles davam Eles davam Um jeito De ser os melhores Sempre Que visão De excelência Quando viajei Ao Oriente Médio A Emirates Tinha um melhor voo Se o destino Era a China A mesma coisa Eles nos cercaram Tornaram-se A melhor opção A estratégia Estava justamente Nessa Conexão No início da Emirates Ao viajar Pela companhia O passageiro Precisava dormir Em Dubai E ficava hospedado Por conta Da própria empresa Assim Muita gente Passou a conhecer A cidade E a falar Sobre ela Pelo mundo Pronto A divulgação Boca a boca Foi enorme Na verdade Gigantesca Anos depois A Emirates Se consolidou No mercado E você Qual é A sua estratégia De marketing O marketing De Jesus Jesus Na minha opinião Foi o maior Marqueteiro Que já passou Pela terra Falo isso No melhor sentido Da palavra Ok Pense comigo Alguém que passou Pela terra Há mais de Dois mil anos Em uma época Que não havia Telefone Jornal Outdoor Internet Facebook Youtube E nenhuma Tecnologia De comunicação E ainda assim Tornou-se O homem Mais famoso Da humanidade Ele merece Esse título Concorda? Jesus Tinha uma forma Muito especial De divulgar Seus feitos Ele sabia Exatamente O que fazer Para marcar Seu nome E sua mensagem Para sempre Repare Que sua imagem Não era tão importante Aliás Como já dissemos Hoje em dia Ninguém sabe Como Jesus Era fisicamente Entenda Ele jamais Se auto Promoveu Pelo contrário Sua forma De fazer Marketing É muito Peculiar Por vezes Mas não Fez o mesmo Com seu nome Para ele A mensagem Deveria ser Mais importante Do que o mensageiro Como já disse Antes Mas sabe-se Hoje Que quando a mensagem É divulgada O mensageiro É promovido Mesmo sem Autopromoção Ou tecnologia O nome de Jesus É o mais conhecido E citado Nos últimos Dois mil anos A PNL Nos mostra Que a palavra Não Leva a nossa mente A pensar No que nos foi Proibido E ativa A nossa mente A vontade De quebrar As regras A palavra Não Funciona Para o nosso cérebro Como um indutor Neurótico Do sim Experimente Dizer Alguém Não olhe para mim Agora Você já sabe O que vai acontecer Não sabe A pessoa vai olhar Com mais atenção Do que se você Não tivesse dito nada Quando Jesus Fazia um milagre Ele dizia assim Vão em paz E não falem Para ninguém Quem os curou Era como se Ele estivesse Ordenando Aquelas mentes Espalhem para todos E rapidamente Ele também gostava De promover Os outros Em vez De a si mesmo É como mostra O caso Contado na Bíblia Sobre uma mulher Que quebrou Um vaso De alabastro Contendo um precioso Perfume Derramou Nos pés De Jesus E tentou Enxugá-los Com os próprios Cabelos Jesus disse Onde esta mensagem For anunciada Pelo mundo Que a atitude Dela Seja lembrada Mateus 26 13 Ele quis Que a atitude Dela Fosse lembrada Não o nome dele Raro não? O marketing De Jesus É diferente De tudo O que vemos Hoje Vai contra As leis Da propaganda Atual Vamos analisar Algumas referências Somente Em um Dos quatro Livros Biográficos De Jesus O livro De Mateus Jesus Jesus cura um leproso E pede que ele Não diga nada A ninguém Está no capítulo 8 Versículo 3 e 4 Essa passagem Chega a ser engraçada Jesus diz Cuidem Para que ninguém Saiba disso Capítulo 9 Versículo 30 E no versículo 31 O texto informa Eles porém saíram E espalharam a notícia Por toda aquela região Em Mateus 14 1 Ficamos sabendo Que o rei Herodes O tetrarca Ouviu falar Da fama De Jesus Como pode Ficar famoso Um homem Que solicita Explicitamente Para ninguém Falar dele Em uma conversa Íntima Com os apóstolos Pedro reconhece Que Jesus É o Cristo Prometido a Israel Então Jesus Dá uma ordem Expressa Que não contassem A ninguém Que ele era o Cristo Capítulo 16 Versículo 20 De Mateus Jesus pede Aos próprios discípulos Que eles não falem Para ninguém Que ele é o Messias Jesus se transfigura Algo sobrenatural Na frente de Três de seus discípulos E ao descer Do monte Em que estavam Pede Veementemente Não contem A ninguém O que vocês viram Mateus 17 9 Acredite Quando há algo De especial Em você Por mais Que queira Ocultar Isso será Impossível Ninguém Acende uma Candeia E a coloca Debaixo De uma Vasilha Capítulo 5 Versículo 15 De Mateus Se você Se você não Nasceu Para algo Que hoje Deseja Se esse Não é O seu Propósito Na terra Não adianta Gastar Milhões Em propaganda No fim Terá sido Apenas Perda De tempo Dinheiro E esforço Todos nós Nascemos Para algo Relevante Apenas Tenha Certeza Do que é Esse algo Antes de Investir Nele Direção Confiável Avanço Constante Quando usamos A estratégia Certa A metodologia Exata Um modelo Bem sucedido Estamos sempre Na direção Confiável E o nosso Avanço É constante Pode ficar Lento De vez em Quando Mas não Para Pois sabemos Qual é O destino As vezes Não pensamos Apenas Reagimos E proporcionamos Aquilo de que Nos arrependemos Profunda E amargamente No futuro Amo Um pensamento De Andy Grove ACO Da Intel Corporation Sobre promover Algo Ele diz assim Devemos Sintetizar Pensamentos Complexos Em frases Curtas Que Atravessem Grandes Distâncias E tem o mesmo Significado Para pessoas Com diferentes Experiências Uau Isso me Faz lembrar Uma passagem Bíblica Do profeta Abacuque No capítulo 2 Versículo 2 Escreva claramente A visão Em tábuas Para que se leia Facilmente Todos Devem compreender Bem qual é a sua visão Para que possam Para que possam Divulgar Fará o tamanho O tamanho da sua fama Não estou falando Sobre a fama Que conhecemos Hoje E sim como Ela é citada Na Bíblia Lucas capítulo 4 14 Diz E por toda Aquela região Se espalhou Se espalhou a sua fama Quem era Davi Antes de enfrentar Golias Um desconhecido Foi esse gigante Que o promoveu Em todo Israel Quando Jesus Ficou famoso Em Jerusalém Quando os fariseus E a alta classe Sacerdotal Se voltaram Contra ele Nós somos Do tamanho Da nossa oposição Somos como O espelho Dos nossos inimigos Na verdade Sem oposição Somos Café com leite Sabe Foi a traição Dos irmãos Que colocou José no Egito E lá Se tornou Poderoso Após vencer Muitas dificuldades Aonde os seus inimigos Fizeram você chegar Como Eles o promoveram Quanto Aos opositores Dias atrás Fui ministrar Em uma mega Conferência No norte Do Brasil Quando digo Mega Refiro-me A algo Extra Grande Era como Areia do mar Impossível De contar Aquela multidão Quando cheguei Ao lugar Que prepararam Para os preletores Encontrei o líder Que organizava O evento Nos abraçamos E imediatamente Perguntei Como você Me conheceu Eu estava A ponto De ministrar Em um evento Histórico Naquela cidade E na verdade Não estava Claro para mim Por que eu Estava ali Eu não conhecia Ninguém Da organização Foi então Que esse líder Do evento Me disse Que no jantar Conversaríamos Sobre isso Fiquei curioso Após cumprir A missão Do dia Centenas de pessoas Se aproximaram Para que eu assinasse Os livros Que escrevi Que estavam à venda Lá fora E para que eu Lhes desse Uma palavra de ânimo Fiquei cerca De uma hora Ali Mas com a cabeça No que aconteceria No jantar Assim que terminei De tirar fotos E assinar os livros Corri para o carro Que me levaria Ao restaurante Sentei ao lado Do organizador Do evento E curioso Perguntei E aí Como você me encontrou Por que eu estou aqui Sorrindo Ele me disse Um famoso líder Da cidade Veio à minha casa E começou A difamar você Disse coisas Bem constrangedoras Sobre você Na verdade Eu nunca nem tinha Ouvido falar No seu nome Ele continuou Esse homem Falava mal de você Ele o atacava Com vontade Havia muito ódio Nas palavras dele A minha esposa Ao escutar O seu nome Buscou na internet E começou a assistir A um vídeo seu Falando sobre Inteligência emocional Quando aquele líder Da cidade Saiu da minha casa Cheguei ao nosso Quarto E a minha esposa Estava na cama Com o computador Nas mãos Dizendo Assista a isso aqui Aquela aula Sobre emoções Que gravei E transmiti Vim na internet Mudou o relacionamento Do casal Que já completava Trinta anos Os resultados Foram tantos Que eles entraram No meu site Deixaram um depoimento E me enviaram Um convite Um inimigo Ampliou Meus territórios Não tenha medo Dos opositores Eles só existem Para abrir Caminhos Para o seu futuro Eu não sabia Quem era Até que Os meus inimigos Me expulsaram Da minha zona De conforto Direto Para o meu destino Eu não sabia Eu não sabia